Olá! Dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher. Mulher, o que é ser mulher? Mulher, a mulher é algo divino de Deus, a criação maravilhosa que Deus fez. A mulher é forte, a mulher é corajosa, ela batalha, ela corre atrás sem medo. A mulher chora, tropeça, mas ela cai, mas ela sempre levanta de cabeça erguida, porque a mulher não perde a esperança nunca. A mulher está pronta pra tudo, sem medo de nada. Ser mulher é maravilhoso. A mulher, dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, só que a mulher levanta, ela tem que fazer tudo, gente. A mulher tem que lavar a roupa, a mulher tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos, fazer todas as suas tarefas diárias. Não é porque é 8 de março que a mulher vai deitar no sofá e vai ficar lá sem fazer nada. Ao contrário, tem toda a tarefa cotidiana de todos os dias pra ela fazer. Tudo igual ao mesmo dia. Então você, mulher, parabéns, porque só em você existir, você já é uma grande vencedora. Beijos! Olá, dia da mulher, mas o mesmo dia da mulher, a mulher tem que lavar a roupa, a mulher tem que fazer tudo, gente. Olha só os filhos de roupa aqui pra lavar. Dia da mulher, mas a mulher também lava a roupa, a mulher faz tudo. Aqui, os carginhos das crianças do grupo do Lobinho, Alcateia Velho Lobo, G5BA, Martina Berlay. E vai lá no Instagram, curta, dá uma olhadinha no trabalho que eu tenho com as crianças, que eu sou do adolescente. É muito legal, gente. Pode tirar. A mulher também, ela lava prato, gente. A mulher faz de tudo. Agora eu vou limpar a casa, gente. Larrei, porque essa casa está muito suja. Tem que limpar, deixa tudo bem limpo. Tem que deixar o que, mamãe? A casa limpa. Com essas crianças que sujam, merenda. Tem que deixar o like, né, pistola? Tem que deixar o like. Então tem que deixar tudo limpinho, senão pode dar comida. Deixa o like aí. Pode também dar o que é baratinho. Põe a nossa jogação de sujeira, então temos que montar um ambiente limpo. Porque é isso aí, gente. Hora de molhar as plantinhas. Tanto um pouco de água na plantinha. Aqui tem a outra plantinha. Essa bombaia, olha lá. Ainda não está muito bonitinha, gente. Porque ela está recente. Tem poucos dias que eu plantei essa daqui. O meu alfinete. Aqui eu tenho outra plantinha. Então aqui, olha como ela está enramando ali, olha. Olha como ela está, tá vendo? Tem uma plantinha. Aqui eu tenho outra plantinha, olha. Uma pique de água na ema, como ela está bem linda. Aqui tem mais planta. Então tem que molhar. Deixar as plantas bem bonitas. Olha só o detalhe desta planta. A folha dela, como é bem linda. Tem essa suculenta. Mais sangambaias aqui, olha. Também recente. Essa outra aqui, a folha dela, como é bem linda. Está vendo? Esta outra aqui. Um pouquinho. Eu já molhei elas hoje, só que minhas plantas eu molho várias vezes a dia. A brilhantina. Aqui a outra. E aqui está a minha palmeira. 2 a 1. 2 a. 3 a. 2 a.